Fala família, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Vamos estar falando nesse vídeo sobre essa raça pura que dominou o Brasil. O Foxhound americano puro, o Grande Azul da Gascônia e o Bigo. Então pessoal, está aí o Valente, top o cachorro, Gamora. O Biguinho está lá misturado, Bigo com o americano. Ele saiu bem baixinho, bem topzão. É o que Gamora? É o que Gamora? Está achando ruim Gamora? Ela é muito meiga pessoal, cachorra top demais, caça demais também, luxo. Então pessoal, top, top dos top. Vem, que um, que um, que um. Cadê? 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 Foxhound americano puro. Pessoal, essa daqui é a raposa, está no cio. Já, já nós vamos estar botando aí, para tirar uns filhos. Olha que tamanho de cachorra pessoal, olha que cachorra orelhuda, linda. Pessoal, eu escolhi essas três raças, porque dominaram o mundo. Mas tem mais raças de cachorros excelentes de caça, como o Labrador, como o Pointing Grace. Então vamos para a primeira raça. Confere no vídeo aí, o Grande Azul da Gascônia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pessoal, como vocês acabaram de ver aí, vocês viram um vídeo do Grande Azul da Gascônia, um casal de Grande Azul da Gascônia puro. Muito novo esse casal aí, pessoal, o Grande Azul da Gascônia, quando ele é puro, ele tem uma facilidade muito grande de aprender cedo, bem cedo. Com oito, nove meses, o cachorro já está caçando muito bem. Tem muita gente que fala para mim que o Grande Azul da Gascônia tem uma grande dificuldade em aprender a caçar. Ele demora mais. Eu vou estar falando para vocês o que acontece. O Grande Azul da Gascônia, se botar ele para acasalar em uma cadela, ela pode ser vira-lata. Ela não tem raça nenhuma ali, ela é vira-lata legítima. Se você botar o Azul da Gascônia para cruzar com ela, o sangue desse cachorro é tão poderoso que vai sair um filhote. Você vai falar que é Azul da Gascônia. Você vai comprar o filhote como Azul da Gascônia, como Grande Azul da Gascônia. Esse cachorro tem um sangue fortíssimo, pessoal. Então, para você comprar hoje um filhote de Azul da Gascônia é muito difícil, muito difícil você encontrar um canil que tenha um Azul da Gascônia puro, de uma raça legítima, pura. Não é fácil encontrar aqui no Brasil. Então, vocês encontram. Vocês, acontecem de ser muito enganados. Por isso que vocês falam, ah, J.J., Azul da Gascônia não é legal porque tem uma dificuldade muito grande aí em aprender. Eles vão aprender aí para o lado de um ano e meio, dois anos. O puro não, pessoal. O puro aprende rápido. O sangue dele é muito forte. Um cachorro caçador, farejador. Ele é top dos top, esse cachorro. Esse cachorro, ele ganhou uma grande visibilidade pelo histórico dele na caça. Esse cachorro é um dos cachorros reis que tem no mundo. Ele é conhecido pelo mundo inteiro. E você vê muito vídeo deles aí caçando. Ele é de agarrar com a caça. Se você botar, teve um amigo que tinha um cachorro desse puro, ele, infelizmente, não botou o colete no cachorro. Os grande Azul da Gascônia, ele é cão que chega para agarrar. Ele tem um sangue muito poderoso. Ele é um cachorro muito forte. Ele vai agarrar com o javali. E é onde aconteceu de o javali abrir um buraco do lado da barriga do cachorro dele. Infelizmente, o cachorro dele veio a obra. Ele tinha que ter usado o colete de proteção. Grande Azul da Gascônia, ele vai agarrar com o javali. Então, muito cuidado. Se o seu cachorro for puro, Grande Azul da Gascônia puro, ele tem uma grande tendência de agarrar com o javali. Entendeu, pessoal? Ele não vai correr atrás do javali para só coar, para dar tempo de você chegar. Se você for legalizado, tiver a arma, né? Não vai precisar de um cão de agarre para você chegar e abater. Ele não vai acuar. Esse cachorro vai agarrar o javali. Ele vai começar desde novinho agarrando na caça, né? Ele vai agarrar o javali. E o que acontece? Ou você já tem que botar um colete nele desde novinho, adaptar ele ao colete. Porque é um cão fantástico. Está no top dos top. Então, vamos partir aí para a segunda raça. A segunda raça que eu quero falar para vocês é o Foxhound americano puro, que vocês viram aí no começo do vídeo. É um cão excelente. Eu vou estar falando para vocês o que eu tenho para oferecer para vocês. O que você espera de um cachorro, um Foxhound, um grande azul da Gasconi até, né? Você quer um cachorro muito rastreador? Quer um cachorro que rastreia muito? Quer um cachorro que rastreia, mas dá aquele tom? Começa aquele tom devagar, mas é um cachorro rápido. Um cachorro rápido que vai dando sinal. Todos os cachorros, ele dá o som, ele te fala quando ele está pegando o animal, quando ele está vendo o animal. Ele modifica a voz dele na trilha do javali. Ele vai te falando quando ele está vendo e pegando o animal. O urrado dele modifica. O latido do cachorro, se ele é de latido, modifica. Todos os caçadores sabem disso. Quem é profissional, sabe. O cachorro está na trilha. Começou devagarzinho. O urrado. Começou. O cachorro mudou a voz. Está vendo o animal. Acuou. Começa o barulho bem diferente. E por isso que muitos caçadores são apaixonados por essas duas raças. Por essas três, né? Tem o Bigo também que eu vou estar falando. Mas por isso que vocês são tão apaixonados, assim como eu, por essas raças. Pelo tom de voz. Os meus foxhounds. Eles são rápidos demais. Vocês não conseguem acompanhar eles a pé. Por isso que eu indico para vocês. Está adquirindo ou uma buzina dessa, para você estar chamando o cachorro de volta. Porque o que acontece? Eu, na caçada, eu deixo os meus cachorros ir. Eles vão. Então, a um certo ponto, eles vão começar, vai achar o animal. Eles vão me mostrar onde eles estão. Eles vão honrar. Eu vou saber pelo urro aonde eles estão. Eu vou de lá onde está eles. Entende, pessoal? Mas, tipo assim, eles andou muito. E não achou nada. E eu estou querendo vir embora. Já deu um horário de sair. Eu ensino meus cachorros a, desde novo, adaptado na buzina. Se eu não tenho um rastreador. Eu aconselho a vocês a estar comprando essa buzina. Para estar chamando os cachorros de volta. No tom da buzina, os seus cachorros vão vir. Você vai adaptar ele ao chamado e a saída. A hora de caçar, você chamar eles. São muito bacanas. Eles se acendem tudo. Sabem que vão sair para caçar. Na caçada, vocês usam a buzina. Quer mudar de um local para o outro. Faz o toque da buzina. E é bem bacana. A próxima raça que eu vou estar mostrando para vocês. Vou estar colocando o vídeo curto aí. Para vocês darem uma olhada na raça. É o Bigo. Que é um cachorro fantástico também. Dá uma conferida aí no vídeo dele. Aí pessoal. Bigo puro. Purim, purim. Vou estar colocando com a cachorra minha. Olha aí pessoal. Que lindo esse Bigo. Lindo demais. Olha. Que top. Vou fechar com uma Foxhound americana pura. Esse Bigo aí. Cabo aprumado. O rabo dele aprumado. Orelhodão. Lindo cachorro. Vai sair lindo filhote. Segura aqui logo. Olha aí pessoal. Está gordinho. A beleza da raça aí. Bigo puro. Pessoal. Como vocês acabaram de ver aí. Vocês viram o Bigo. Que é um cachorro excelente na caça. Tem muita energia. E o pessoal. O brasileiro. Pegou muito ele como um cão. Para casa. Tem muita gente que tem ele até em apartamento. Eu fico triste. Porque tem gente que tira a voz do cachorro. Para o cachorro não fazer barulho. Ele é um cachorro superativo. Um cachorro excelente na caça. Esses três cachorros que eu acabei de falar agora. O que que acontece? Todos os cachorros mestiços. A gente não chama vira-lata. Os cachorros que são. Vamos lá. Cruzado americano. E grande azul da cascone. Ele não é um cachorro vira-lata. Ele é um cachorro mestiço. Ali pode ser gerado até uma nova raça. O Bigo. A geração dele. Vem do foxhound. Ele foi gerado do foxhound. E o foxhound tem o sangue do grande azul da cascone. Na geração. Gente. Uma nova raça só é gerada de duas raças. Não tem como você gerar uma nova raça de um cão só. Então por isso estão fazendo aí. Várias raças de novas raças de cachorro. Porque é gerado de duas raças. Então por isso que esses cães são fantásticos. No Brasil você vai ver em vários lugares cães mestiços. Tem muito. Milhares de cães mestiços. E por quê? O Bigo. O pessoal gosta muito de cruzar com o americano. Porque sai um cachorro médio. E é muito adaptável aqui no Brasil. O pessoal gosta muito. Eu também sou apaixonado. Como vocês viram aí no vídeo. O Bigo que eu tenho aqui com o americano. Ele é muito adaptável aqui no Brasil. O pessoal gosta demais. Muito top cachorro. E a maioria aí é mestiço. Você vai ver um grande azul da gasconia. Aí sai puxando. Vamos lá. O cara fez um cruzamento. De azul da gasconia com o foxhound. Vai puxar mais para o azul da gasconia. Aí o cara naquele cruzamento que ele fez. De azul da gasconia com o foxhound. Ele joga no foxhound de novo. Vai sair um filhote. Mas puxando para o foxhound. Já jogou o sangue mais do foxhound. Mas tem o grande azul da gasconia ali. Muita gente já não vê mais esse sangue do azul da gasconia. Já começa a desaparecer. Você não identifica. Mas ele não tem aquela orelha grandona. Já sumiu. Porque já está na segunda cruza com o foxhound. Já não é mais a cruz com o azul. Se for na primeira. Você vai perceber o muito forte. Você nem vai dizer que tem o foxhound. Mas quando for na segunda cruz com o foxhound. O azul com o foxhound. No foxhound. Já vai mudar muito para o lado do foxhound. É onde o azul começa a desaparecer. E muita gente fala. É foxhound. Aqui no Brasil. Muita gente fala que é o americano brasileiro. Popular brasileiro. Mas tem o sangue do azul da gasconia. É o urrador demais. Os cachorros. Sai. Chama. O rastreador brasileiro. Saiu do foxhound. Saiu do grande azul da gasconia. É o rastreador brasileiro. Essa nova raça que saiu aí. Por um tempo. Já tem um bom tempo. O rastreador brasileiro. É do foxhound. E do azul da gasconia. Pode fazer sangue aí. Pode fazer. DNA aí do sangue dos dois. Que provavelmente vai ter sangue dos dois ali. E a maioria desses cachorros urradores aí no Brasil. Que tem. Que muitas pessoas falam que é foxhound puro. Que fala que é rastreador. Fox serrano. Muita gente fala. Ele é filho de foxhound americano com grande azul da gasconia. Tem sangue dos dois. Então por isso que falam que é o americano brasileiro. Não existe isso. Entendeu? Pode virar uma nova raça aí futuramente. Como saiu o rastreador brasileiro. Que para mim é essa raça aí. Na minha opinião. Eu vejo no cachorro. Entendeu? E é isso aí. Espero ter esclarecido alguma dúvida de vocês. Pessoal. Eu vou estar fazendo um novo vídeo aí. Sobre quando que você vai começar a ensinar o cachorro de vocês. Eu falei em um vídeo meu. Que quando que você vai começar a caçar com o cachorro. Filhote, né? Qual é a idade certa de começar a caçar. Mas eu vou falar a idade certa para você começar a treinar o seu cachorro. Tem gente que está pensando que é começar a treinar. Treinar não. Quando que você começa a caçar. Tem um vídeo. Agora eu vou falar de como vocês começam a treinar realmente o cachorro. De vocês. Desde filhote aí. Para vocês saberem a idade certa de começar a treinar o seu cachorro. Então pessoal. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Deixe aquele like bacana. Comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.